Noite, muito bem. Essa é a pinta com dor. A pinta com dor. Isso, né? A pinta com dor. A perninha, isso. Pinta a perninha dos cachorrinhos. A outra também. E hoje, aperta, ó. Essa, pode pinta? Pode? Uau, que lindo o cachorrinho do Pedro. Pinta as patinhas. Mas vamos fazer pintar agora, ó. Vamos.